O meu pão, eu ganho com os arreios que eu tinha Por uma cordiona velha, só pra tocar pras vendinhas E esse carpim do mandioca, pulando pelas taponas E hoje eu vivo no teclado, a minha velha cordiona E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro Hoje eu vivo encilhado num balanço bem campeiro E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro Hoje eu vivo encilhado num balanço bem campeiro Gaiteiro, gaiteiro por demais eu sou Gaiteiro, aonde o vento vai eu vou O meu pai sempre dizia, o Guri vai estudar Pra depois que eu me for, que até vai te sustentar Ele fica tranquilo, teu filho hoje é um taita Pois ganha vida com honra, abraçado nesta gaita E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro Hoje eu vivo encilhado num balanço bem campeiro E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro Hoje eu vivo encilhado num balanço bem campeiro Gaiteiro, gaiteiro por demais eu sou Gaiteiro, aonde o vento vai eu vou Aonde o vento vai eu vou Aonde o vento vai eu vou Aonde o vento vai eu vou